Música Nove praias do Rio de Janeiro tiveram o selo Bandeira Azul renovado por mais um ano e outras três ganharam pela primeira vez a certificação internacional. Alguns critérios são levados em consideração como a qualidade da água, a limpeza da praia, o valor cultural do local e os projetos de educação ambiental oferecidos à população. A notícia do reconhecimento e de conseguir fincar a bandeira azul em uma das praias mais lindas do Estado deixou os frequentadores, comerciantes, ativistas ambientais e surfistas mais do que felizes em Grumari, na Zona Oeste do Rio. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação para preservar a nossa praia, respeito ao meio ambiente, ações de educação ambiental, controle da poluição e multirões de limpeza. A bandeira azul é um símbolo de orgulho para nós. É meta alcançada e o nosso compromisso é permanente. A Praia Paradisíaca fica distante quase 50 quilômetros do centro do Rio e tem águas transparentes, areia branca e muita vegetação no entorno que atraem turistas e cariocas. Na região dos lagos, a Praia do Peró teve o selo renovado. Em São Pedro da Aldeia, a Praia das Pedras recebeu o reconhecimento internacional. Já em Saquarema, a Praia de Itaúna, famosa pelos campeonatos mundiais de surf e as competições de vôlei de praia, garantiu o certificado também. O certificado é reconhecido internacionalmente e tem como objetivo elevar o grau de conscientização da população e incentivar as ações de preservação do meio ambiente, marinho e costeiro. O programa Bandeira Azul é muito importante para o meio ambiente e também para o setor do turismo, que traz mais visitantes. A gente acaba conquistando um público de maior qualidade, por ter mais interesse em praias limpas, praias adequadas. Então, traz um turista mais consciente em relação ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto